Hoje, o Ninja sincero veio dar um papo reto para todo o povo brasileiro. Porra, vamos parar com a sacanagem, vamos parar com a hipocrisia, vocês ficam discutindo Lula e Bolsonaro, vocês ficam discutindo política em 2019. Ninguém vai dar jeito no Brasil, o Brasil é o país da sacanagem, e essa sacanagem começou lá atrás, em 1500. E sabe de quem é a culpa? Sabe de quem é a culpa? A culpa é de Pedro Álvares Cabral, esse cara ia para a Índia, eu não sei o que ele veio fazer aqui no Brasil. Aí juntou os portugueses, tudo ambicioso, com os africanos, tudo rebelde e revoltado que estava sendo escravo, com os índios que já estavam aqui. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A pretinha se apaixonou pelo português, a índia se apaixonou pelo negão, a portuguesinha se apaixonou pelo chucalho do pajé e formou o brasileiro, formou a nação brasileira. O brasileiro é isso aí, o brasileiro é essa sacanagem aí. Juntou a ambição, a corrupção e o ódio. O brasileiro é isso aí, o brasileiro é essa sacanagem aí. É gato de luz, gato de água, puxadinho, nego rouba fio, rouba bueiro, rouba merenda escolar, rouba o dinheiro do povo. Porra, o brasileiro é isso aí, rapaz. Essa putaria começou lá atrás em 1500, vocês querem agora em 2019 acabar com essa porra? Isso é cultura, isso é cultura! Vem do nosso sangue, vem dos nossos antepassados. É só você pegar aí a história do descobrimento do Brasil, porra. A gente é tão filha da puta, tão fudido, que a gente foi colonizado por português e temos que falar a língua portuguesa. Poucos países no mundo falam essa língua, caralho. Vê na América do Sul? Tudo espanhol, tudo espanhol. Só o brasileiro fala português. A gente devia ser colonizado por inglês, britânico, americano, porque no ruim de tudo, no ruim de tudo, a gente ia ser duro, pobre, feio e fudido, mas a gente ia falar a língua universal, cara. Porra, puta que pariu! A culpa é de Pedro Álvares Cabral, rapaz. Não é de Lula, não é de Dilma, não é de Bolsonaro, não é de ninguém. A sacanagem do Brasil está enraizada. A sacanagem do Brasil está enraizada, porra!